0-0, 20 cromadas, hein? Alto-falante 0, sem modos externo Tem a caixa com a superlitragem, hein? Vem de longe, hein? A medida da superlitragem, migão Você não falou com 16, alto-falante, sonja, talvez com C20 Começando agora, acabo em pé minha, ali do lado de fora Como a galera fala, hein? Sem tamanho fosse como a comida pra girar a feira toda a cozinha A mãe que tem trabalho da escolinha Hoje a da mãe supera, ela é bem diferente Tira logo essa roupinha, tira o papel do presente Ela grava o sorrisão, o mundo perdeu os tempos Vai pra papapá, hoje ela tá com o clima Seu Seleção vai que se o agapamento da galera, hein? É, galera, o tipo Seleção vai um biciclete, hein? O Seleção vai um biciclete, hein?